A zona de piscar está em uma zona que não tem mais de piscar e se absolutamente não o cambia. De maneira mais, é um cambio técnico. Nenhuma zona o cambia, toda a costa reglada cabe para lei e a piscadona não o vai afetar. A zona de piscar não tem mais de piscar. A zona de piscar não muda, é um cambio técnico necessário para nós vermos a ordem e não seguirmos mais na regra com nota vigente. Se eu posso explicar o que é que eu não vou fazer na New York, se o trattamento e o cambio de lei tem que haver aqui, inicialmente a reunião aqui, eu vou chamar dia 13 de febriuário. Então, para mim, eu vou para New York, mas eu vou fazer o trabalho para o parlamento, e eu vou fazer o parlamento para me apontar bem assim que nós podemos tratar o cambio. Mas se eu posso elaborar um pouco mais na conferência da UN Water Conference na New York, aqui nós temos três commitments. Um está para vir com um water nota e uma legislação de água, e dois está para introduzir um Airways that I completamente novo, acopolar com o projeto Western Redlands, que também nós estamos trabalhando aqui. e três commitments com a nossa RACI. Estão também para Western Redlands, Airways that I Novo e nota de água. Então, se eu sei, a nota de água aqui já acaba agora de trahar. Então, tem uma comissão de passado com a Bini junto para trahar Ibesaki, e agora que nós estamos com a comissão juntos, não viaja mais, para revisar e câmbio na AACI com a água da proposta de algum ano atrás, para se iniquitar a nós por introduzir essa AACI. E com essa legislação de nosso processo formal. Mas é o output que nós conseguimos na conferência na New York. Seguramente, não somente nos toca a Aruba para a colaboração com o partner estratégico internacional para a água, mas também o tema da agricultura. Então, vamos lá. Vamos lá.